Fala galera do YouTube, quem fala o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês. E nada mais que começar com o primeiro vídeo do ano, tá galera? Com tutoriais, porque foi o que o meu canal começou, então vamos começar com tutoriais. E galera, como vocês estão vendo no título, provavelmente eu devia ter posto alguma coisa bem mais explicada. Esse tutorial de ElectraWage, galera. E é o seguinte, é uma nova versão que eu estou fazendo, a versão 2.0, porque o tutorial é bem antigo que eu tenho já no canal. E eu não era tão bem explicado como eu vou explicar agora pra vocês o que eu pretendo fazer. Eu tive uma outra ideia pra mim poder fazer esse tutorial aqui, tá galera? Então eu espero que realmente vocês gostem do tutorial. Vai ser um pouco diferente dos outros, não vai ser tão específico ao ponto de a galera pegar e parar de assistir o vídeo, tá? Primeiramente, lógico, no primeiro vídeo eu vou apresentar um pouco do mod, mas com o tempo vai ser diferente. Eu pretendo fazer o seguinte, em vez de explicar o nome do item, cada item que ele faz, pra que ele serve, Eu vou mostrar na prática como vocês podem usar ele. Assim fica mais fácil de vocês entenderem cada item, por que que eles são feitos, por que que ele tá ali e como que ele funciona. Voltando, não vai ser um tutorial também tão elaborado, igual tipo o do José que ele fez com o Logistic Pipe, que eu gostaria muito de fazer o igual que ele fez com as figuras e tudo mais. Mas vai ser um tutorial bem mais explicado e bem melhor pra vocês. Como vocês devem estar vendo no título também, a explicação pra mim que tá fazendo esse tutorial na nova versão é porque o pessoal, mais atualizado, né? Porque o pessoal tá com muita dúvida com esse mod ainda. Muita gente me pergunta e eu vejo em fórum, vejo em vários lugares. E o José tá fazendo um servidor, galera, que a base de energia elétrica que a gente vai ter, a base de energia, né, que a gente vai ter no servidor do Minecraft Comodos, vai ser o Electrowage. Então eu estou, já estamos escutando um amiguinho aqui, um barulhinho aqui. Mas então eu estou fazendo um tutorial exatamente pra isso, pro pessoal que tem muita dúvida ainda em criar energia, pra que que servem os minérios, montar um processo legal ou então como utilizar as máquinas, ok? Então esse tutorial é pra tirar o pessoal a dúvida. É, basicamente, eu vou explicar nesse vídeo aqui o início do mod, então como que você vai utilizar ele, que minérios você vai procurar, como você vai processar, e depois nós vamos continuar criando um maquinário e tudo mais, beleza? Então vamos logo pro tutorial de hoje. Seguinte, galera, eu criei aqui tipo umas legendas, então esse mapa vai estar disponível pra download, não nesse vídeo, no último que terminar, beleza? Assim eu adiciono todos os links, mas é o seguinte, hoje nós vamos ver o princípio do mod, como é que vocês vão utilizar o mod, obtenção de minérios e recursos, certo? Primeira coisa, eu fiz essa logenda aqui, quando tiver esse símbolo aqui, vai significar que o item é inútil ainda no mod, não serve pra nada, não tem nenhum funcionamento. Esse aqui significa que você só consegue usar esse item no criativo, ou seja, não é para o mod de sobrevivência, ele é OP. E esse aqui eu ainda não decidi o que vai ser ainda, que eu não precisei. Tem um bichinho chato aqui, vocês já vão ver sobre ele também. Ele é bom falar logo no começo, que ele é um mob adicionado pelo mod, e ele é o replicador, está escrito replicador ali. Ele se alimenta de energia, galera, então se tiver fios expostos, ele vai lá e se alimenta da energia, acabando com a sua rede, beleza? E ele duplica também, ou seja, ele consome energia, depois que ele consome energia, ele duplica, ou melhor, ele nasce mais um do lado, e assim vai, é assim que ele se reproduz. Ok, vamos logo para o mod. Galera, inicialmente, para vocês começarem com o mod, no mundo sobrevivência, vocês tendo que procurar as coisas, vocês vão ter que começar, primeira coisa, fazendo esse item aqui chamado de Tree Resine Collector, ou seja, coletor de resina de árvore, ou coletor de árvore de resina, uma coisa desse tipo. ele produz a borracha, galera, tá? É assim que você vai obter ele. Então vocês fazem ele, craftar é assim, tá? Madeira, nesse formato aqui, você faz o recipe dele, pode ser espelhado também, e você coloca simplesmente na árvore, galera. E o importante disso aqui, galera, cada árvore, ou o que influencia muito, galera, não são os tipos de árvores, e sim o tamanho dele, o tanto de folhagem que ele tem, e de madeira. Então, quanto maior a árvore, mais rápida é a produção de resina, beleza? Então, se eu mostrar pra vocês aqui, colocar um, clicar com o botão direito, eu vou ver que tem resina no pote, dentro do pote, 0, resina no pote, 0,01. E assim vai indo, com o tempo vai passando, ele vai pegando aqui. Esse tempo é mais rápido, se a árvore, como eu disse, for maior. Aqui, eu já deixei faz tempo, ele tem essa animaçãozinha aqui, com esse aqui, e nós podemos clicar com o botão direito, e ele produz no máximo 2, tá? No máximo é 2. Pode produzir 1 a 2. Como vocês estão vendo aqui, a resina, esse aqui chama resina de árvore, tá? E com isso nós vamos fazer o que? Nós utilizamos numa fornalha, no cozimento, tá? Qualquer coisa aqui, e ele vai nos produzir rubber, que nada mais é que borracha. 2, se eu não me engano, são sempre 2, não é 1, tá galera? Eu não sei se produz 1 também. Eu sei que cada 1 produz 2, esse recipe aqui, eu não sei se está certo. Podemos utilizar outros mods, como fornalha de redstone, e tudo mais, mas é só isso que nós podemos fazer, derreter isso para transformar em borracha. Borracha é o... A resina é o que faz a borracha, e a borracha é muito importante para trabalhar com várias outras coisas do mod, como por exemplo, vamos dizer, a utilização dele, cabos, e muitos outros itens, como vocês podem ver aqui. Serão explicados nos tutoriais, para vocês. Segundo item, que são mineráveis, esse aqui nós produzimos, precisamos criar um item, para colocar aqui. Esses são encontrados no mundo. Nós temos o cobre, minério de cobre, que processando ele em uma fornalha, nós temos a barra de cobre. Mesma coisa, nós temos o lead, que agora eu sei, não vou precisar perguntar para vocês, esse é o chumbo, que produzindo ele, nós temos a barra de chumbo. E aqui nós temos o tungstênio, que nós produzimos na fornalha, barra de tungstênio. E nós temos aqui o sinambar, esse é um pouco diferente, porque se você colocar na fornalha, opa, é recipe, recipe não, utility, você na verdade duplica ele, mas ele basicamente, o que você vai fazer? Se você vier aqui, no modo criativo, deixa eu pegar aqui, antes uma picareta, e meu celular tocou, pegar uma picareta aqui, e vir aqui no criativo, vocês vão reparar o seguinte, olha lá, esse é o único minério, que você precisa pôr, no pulverizer, é assim que ele é utilizado, para você produzir o sinambar dust, esse aqui é o sinambar, o sinambar galera, é o sinábrio, sinábrio é a matéria-prima, para produzir mercúrio, como vocês vão ver aqui, sinambar, e no cozimento desse aqui, você produz mercúrio, que ele não tem nenhuma utilidade, ou seja, aqui, ele não tem nenhuma utilidade, pro mod, ainda, o que, claro que os desenvolvedores, que eles adicionaram, eles vão utilizar ainda, então como, eu esqueci de avisar, que o mod está em beta, e é por isso, que vai ter item, que vai estar inutilizado, e o mod sempre vai estar atualizando, adicionando coisas, beleza, não só melhorando, outra coisa, que nós precisamos do mod, para construir coisas do mod, são os dusts, então nós podemos, no pulverizer, conseguir o pó de cobre, o pó de lead, o pó de chumbo, o pó de tungstênio, esse aqui é o pó de, esse aqui é o pó de, não, o pó de chumbo, esse aqui é o pó de ferro, nós conseguimos fazer também, também é utilizado nesse mod, o pó de ferro, o tungstênio, o ouro, pó de carvão, tá, cool, carvão, pó de, alói, tá, o alói, ele é feito, com, dois pós de ferro, um pó de carvão, e um pó de tungstênio, tá, nós fazemos, nós fazemos dois, é, alói dust, veja que, você gasta, né, que, seria bom se fosse quatro, né, um, dois, três, quatro, aqui, nós, pois, um, quatro, mas não, só a metade, é, deixa eu ver, nós temos outro uso também, com a barra, é, lógico, beleza, é, e como eu disse pra vocês, o mercúrio, galera, basicamente nesse tutorial é isso, tá, é, mais uma coisa, os minérios esses aqui, todos podem ser pegados com qualquer picareta, tá, é, não lembro se é com a mão dar, mas, eu sei que a picareta de madeira, você consegue pegar isso aqui, então é com qualquer picareta, eu não sei se o mod vai mudar, isso aí, tá, eu creio que sim, porque, não faz sentido pegar de madeira, no mínimo de pedra, né, é, pelo menos o de pedra é aceitável, beleza, galera, então, é, antes de finalizar o vídeo, basicamente é isso, que vocês vão, é, ter, que procurar no mundo, ou processar, pra vocês conseguirem fazer itens, desse mod, é, indo pra cá agora, tá, nós vamos encontrar, galera, quando eu gerei esse mapa, sem querer eu acabei gerando, esta vila, e me deu uma ideia, de fazer esse tutorial, bem melhor, bem mais explicado, ou seja, é nessa vila, galera, que nós vamos, é, é, pro, providenciar, ou, esqueci o nome, prover energia elétrica, para esses moradores, esses villages, ok, eu espero que vocês tenham gostado, da ideia, tá, então nós vamos fazer o que, colocar, é, é, construir um geradores, cada casa, vai ter que ter o seu relógio, é, sua iluminação própria, de cada cômodo, é, e vocês vão ver, que vai ter que ter sistema de alarme, por exemplo, aqui, precisa ter um sistema de alarme, de incêndio, porque tem lava, então se tacar fogo nas coisas, vai ter que ter detectação de alarme, e muitas outras coisas, como iluminação pública, e que, no caso, seria a iluminação externa, aqui na rua, vai ter iluminação interna, e muitas outras coisas, que eu tenho para vocês, para explicar, a utilização desse mod aqui, arroba, Electro Age, são, é uma porção, de infinidade galera, nós vamos construir uma usina, então nós vamos ter que ter, os monitores, para monitorar, o pico de energia, alarmes, vamos instalar sensores, processos automáticos, vamos utilizar esse processador de sinal, temos que, garantir a segurança, né, dos nossos itens, que é, galera, esse mod é muito específico, e muito real, então, temos vários tipos de lâmpada, iluminação, conversores de energia, para outros mods, e muitas outras coisas, como, é, itens para medir, tá, é, classificação de cabos, e muitas outras coisas, como defesa, é, ferramentas, e assim vai, então galera, deixa eu, vamos, parar aqui, eu acho que aqui é o centro da cidade, né, que o pessoal, o centro da vila, né, não é uma cidade, então galera, eu espero que vocês tenham gostado da ideia, eu espero que vocês apoiem, é, que vocês queiram esse tutorial, porque é para ajudar vocês, é, deixe seu comentário de dúvidas, qualquer dúvida, vocês comentem, eu sei que vai ter muita gente perguntando sobre, como que eu coloco camuflo fio, como eu coloco no fio, como eu, faço tal coisa, clico com tal botão, e faço, é, os geradores, mas isso a gente vai com calma, esse é o primeiro vídeo ainda, o pessoal aqui está comentando bastante, ó, o pessoal tudo querendo energia elétrica, galera, então, esperem o próximo vídeo, que nós vamos começar com, acho que geradores de energia, eu não sei ainda, mas, eu espero que vocês gostem da ideia, porque isso vai ajudar vocês, que querem jogar no servidor, por exemplo, do José, RobJR, que vai lançar, aí, sei lá, daqui seis meses, não sei quando vai lançar, galera, eu também estou ansioso para jogar, é por isso que eu estou fazendo tutorial, para a galera não ficar, sem nenhum, é, suporte, beleza, então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, falou! Falou! Fala, galera, agora, imagina de vocês, galera, vídeo de final de ano, feliz anoto, galera, feliz natal atrasado, já passou, e, galera, é o seguinte, eu vim falar uma coisa muito séria para vocês, ó, tô de...